Segura Paulinho Pop Olha essa dor no peito, não tem jeito, não dá mais pra segurar Depois que você foi embora, minha vida não tem jeito, eu só sei chorar É uma dor que me maltrata e acaba com meu coração Você se foi e eu fiquei aqui, sem rumo e sem direção E o que é que eu devo fazer pra você voltar? E o que é que eu devo fazer pra você me amar? Eu faço tudo, viro o mundo em um segundo, é só você mandar E o que é que eu devo fazer pra você voltar? E o que é que eu devo fazer pra você me amar? Eu faço tudo, viro o mundo em um segundo, é só você mandar Mas volta pro meu coração Machuca demais! Olha essa dor no peito, não tem jeito, não dá mais pra segurar Depois que você foi embora, minha vida não tem jeito, eu só sei chorar É uma dor que me maltrata e acaba com meu coração Você se foi e eu fiquei aqui, sem rumo e sem direção E o que é que eu devo fazer pra você voltar? E o que é que eu devo fazer pra você me amar? Eu faço tudo, viro o mundo em um segundo, é só você mandar E o que é que eu devo fazer pra você voltar? E o que é que eu devo fazer pra você me amar? Eu faço tudo, viro o mundo em um segundo, é só você mandar E o que é que eu devo fazer pra você voltar? E o que é que eu devo fazer pra você parar de me machucar? Eu faço tudo, viro o mundo em um segundo, é só você mandar É só você E o que é que eu devo fazer pra você voltar? E o que é que eu devo fazer pra você me amar? Eu faço tudo, viro o mundo em um segundo É só você mandar e volta pro meu coração